Música Fala galera, está começando mais um episódio do Poké House News No episódio de hoje nós começamos aqui já com a primeira notícia E claro, vamos atendendo ao pedido de vocês Um novo cenário onde eu apareço, o senhor Lula Molusco, o senhor Polvo Então vocês pediram, a gente já traz a nova notícia onde a Poké House com o seu Poké House News Está com um cenário novo e onde o apresentador Tiago Trento está apresentando ele cara a cara com vocês Ok? Muito obrigado Olha, lembrando, deixe o feedback nos comentários porque nós lemos sim, está vendo? Atendi o que vocês pediram Segunda notícia do dia, no grupo do Tio Sam Brofish Houve uma discussão muito grande entre os jogadores Onde, não vamos citar nomes aqui galera Mas um jogador lá de São Paulo Colocou uma decklist informando que ela era uma decklist diferenciada Logo, vamos verificar essa decklist galera Nada mais é do que três cartinhas diferentes da famosa deck Goiânia E o pessoal de Goiânia não mexeu barato não Galera de Goiânia já foi lá, comentou Tá, né? Acontece galera, é isso aí Mas o pessoal de Goiânia está altamente nervoso, altamente furioso com esse post Já no Garavan, já afiaram a sua peixeira e vão pro famoso risca-faca lá em São Paulo né galera Não vamos nos alterar hein Terceira notícia Bem, após a discussão no grupo de Whatsapp Jogadores estavam em dúvida Se o Aston GX, ele conseguia utilizar o seu GX em cima da Alola Nany Tales Né, Nany Tales Baby como nós conhecemos E meio que eles não entenderam galera O ataque do GX, do Aston GX Ele coloca contadores de dano Mas o contador de dano é efeito do ataque E a descrição do ataque, a descrição da habilidade da R.I.T. eu já disse Ela previne todo o efeito de ataque Então, não funciona Nós temos aqui um vídeo onde foi gravado uma gameplay original E dá uma olhada, vê como é que foi Agora eu vou dar esse N aqui Só vou limpar minha mão Esse cara tá fudido mano Ele vai ver só o que eu vou fazer com ele aqui Vamos ver, vamos ver Opa, minha mão veio boa hein Eu tenho certeza que ele se ferrou cara Olha lá, é hora do GX Uhul Ué Ué Ué, tô clicando, não tá indo cara Não tá indo Ai, deixa eu ver no Vulpix aqui Se vai dar no Vulpix Ai, deu Deu Um, dois Três Ai meu Deus, já cliquei quatro antes Quatro Cinco Ai, vai no Vulpix Vai, vai, vai Seis Só que aqueles, ué Aqueles quatro que eu cliquei na Niteiros Não deu Ai, que merda cara Não dá certo mesmo Vai se ferrar Viu galera Ela meio que não funciona E pra comprovar isso Nós temos um áudio anônimo desse jogador Que ele não quis se identificar Claro, porque Ele deu um GX do ESP Em cima da Lula Niteiros Mas, segue o áudio aí Então, mano Eu fui lá Aí aparece lá Os pokémon pra clicar E tinha Niteiros Baby Vulpix Aí eu comecei a ligar Niteiros Baby nada Niteiros Baby nada Dei quatro cliques Aí quando eu vi que não ia mesmo Aí eu fui pro Vulpix Então galera Já tá comprovado, hein GX do ESPGX Não funciona É Alô Baby Baby Alô Niteiros Além do Baby Rupa Que também tem a mesma habilidade Quarta notícia bombástica Galera do céu Isso quando vazou Eu falei Meu Deus Eu tenho que mostrar pra galera aqui Porque vocês sabem A Poké House traz aqui pra vocês Notícias vazadas Sensacional E galera Olha só Esse pokémon que saiu Sim É ele O famoso O poderoso Garchompixex Claro Ele vai sair na mesma coleção Que é a Cíntia A Cíntia que Todo mundo comentou Alguns não conhecem Vou até deixar na descrição Aqui o vídeo Que nós já conversamos Sobre a Cíntia Então assim O GarchompGX Eu não vou falar muito dele não Porque O pessoal depois vai falar Ah é fake Segue a foto aqui galera E outra coisa Eu já vou adiantando Já saiu vazadaço também A coleção O nome da coleção Que vai ser esse Garchomp Buster aqui Pois é galera Não acredita na Poké House Nós já acertamos Em muitas previsões aí Então assim É bom pra vocês Que querem acreditar Beleza Se não Depois vai comentar aqui Ah poxa Eu não acreditei Quando o Trent falou Falando em lançamento Nós temos aí Na sexta-feira Será realizado No dia 3 De novembro Lançamento oficial Da São Imun 4 Então Sexta-feira Dia 3 De novembro Lançamento Da São Imun 4 Lembrando galera Suimun 4 Não poderá ser utilizada Ainda em campeonatos oficiais Ela só vale A partir da terceira Sexta-feira Do mês Em que ela foi lançada Ou seja Vai ser dia 3 Ah sei lá Daqui a umas 3 semanas Vai estar valendo Só na última semana Não vou conseguir contar agora Que eu vou fazer rapidinho Não vou cortar Pra olhar no calendário Mas assim Só a partir da terceira Sexta-feira Do mês de lançamento Beleza? Então não vamos colocar No deck ainda Mas dá pra treinar Galera Trazendo então Uma notícia pra vocês Do nosso amigo Ponce Vocês que não conhecem O canal dele É o canal Poképaradise Poképaradise Vou deixar o link Na descrição aqui É um canal bacana Onde ele tá fazendo Alguns vídeos Mostrando Sobre os decks Que ele pretende utilizar No Inter Que vai acontecer No Inter Que vai acontecer Em Londres Então ele já fez Gameplay Do Mosquitão Já fez Do Type Nu Com Scissor X Ficou muito show Galera Acompanha lá Escreve lá No comentário Do vídeo dele Fala assim Vim pela Poké House Pra ele provar Pra ele perceber Que o pessoal Da Poké House É forte também Beleza? Então é isso galera Essas são as notícias Da semana Notícias bacanas Eu achei bem interessante A gente tem uma notícia Vazada show Fora as notícias Do pessoal Então nós estamos de olho No que vai acontecer No mundo Pokémon Seja nos treinadores Seja nos jogadores Seja em tudo Que acontecer Nós vamos trazer pra vocês Um grande abraço Ah, lembrando Não deixe de se inscrever No canal Se você não é inscrito Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Ativa lá o sininho E um grande abraço E falow E um grande abraço